Ela tá muito de merda! Inspira, respira, respira, segura, não tenha pressa em fazer o exercício, faça de forma controlada, veja, inspira, expira. Na prática, a musculação também dá força e autonomia para o idoso continuar fazendo as atividades do dia a dia. A Juma Saoca e o educador físico Mauro Giseline vão mostrar pra gente algumas dicas. Roda aí! Agora, braços fortes pra gente botar aquele edredom lá em cima do armário. A gente vai colocar o armário no avião, vai colocar o edredom em cima do armário, vai pegar aquela panela que tá em cima do armário. Então, é um exercício de empurrar vertical. Esse exercício tem uma dica muito interessante. Então, essa musculatura é muito ativada. Então, veja lá, eu fico aqui, pego o aparelho, eu inspiro, eu empurro e seguro a volta. E essa máquina é muito boa. De novo, tô fazendo em pé. Quanto mais em pé você faz o exercício, é mais funcional. Porque no dia a dia, você faz as suas atividades em pé. Sei lá, a base. E o idoso precisa ficar em pé. Então, veja lá. Coloca a posição e vou fazer, ó, arremate. Arremate. Puxa. Veja que eu puxo o cotovelo, ó. Ah, ah, peito, ó. Puxo. Ah, peito. Agora chegou a hora das pernas. Pernas pra que te quero. Inspiro. 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 Inspire. Segura de si. Não tenha pressa em fazer o exercício. Faça de forma controlada. Veja, ó. Inspiro. Expiro. Inspiro. Ah, contrai. Inspiro. Inspiro. Ah, ativa o abdômen. Força nas pernas. Inspiro. E desce. Ah, ativa o abdômen. Esse exercício, você trabalha a musculatura posterior. São os flexores do joelho. Veja, eu faço a flexão e faço a extensão. Então, toda essa musculatura, quando eu faço o agachamento, a extensão, essa musculatura é pouco ativada. Então, esse exercício, ele completa essa musculatura posterior. Sempre lembrando, todo exercício que você fizer, se der algum desconforto, aquela dor aguda, limitante, para o exercício. Não chega a exaustão. Você não precisa disso. Saúde é palavra mágica. Moderação.